Olá, exclusivas e exclusivos que me seguem no canal. Hoje, olha, gente, tô com os cabelos lavados. Ai, desculpa, né? Pra você que já é inscrito, um beijo pra você. Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu joinha, que é muito importante pra mim. Na hora de se inscrever, clica no sininho em todos, porque você recebe as minhas notificações, ok? E você não vai perder nenhum vídeo de Lívia Moraes. Olha só, estamos na Semana da Mulher, tá? Eu estou postando vídeo desde o dia 1º, vou postar até o dia 7. Cada dia com dicas diferentes, tá? De beleza pra mulher. E hoje eu vou fazer uma máscara. Olha esses cabelos, gente. Vou fazer uma máscara pra preparar os meus cabelos, porque no sábado eu farei a pintura dos meus cabelos, né? Pra dar o retoque, né? Aí, como muitas pessoas falam, Lívia, seu cabelo tá bonito, sei o quê. Eu vou ensinar pra vocês um dos meus truquezinhos. São vários, mas hoje eu vou mostrar pra vocês um, tá? De uma máscara maravilhosa. Segredo, cabelo bem lavado. Gente, tá cheiroso. Hum, essa aqui é a linha Lúmina da Natura. Você, pra botar a máscara, você põe só... Primeiro, só lava. Não faz mais nada. Lava, deixa ele bem lavadinho, o couro cabeludo bem lavadinho. E não condiciona. Não condiciona. Só lava. Depois da lavagem, agora eu vou falar pra vocês o que que eu uso, mas eu quero apresentar pra vocês essa linha, que é da Lúmina para cabelos cachados. Maravilhoso. Tem esse aqui. O dia que você estiver com pressa, não quiser condicionar nada, só lavar mesmo o cabelo, e depois finalizar com o creme da tua preferência, tem da linha Lúmina também. Mas, o creme da sua preferência. Esse aqui é um condicionador lavante. Você lava e condiciona ao mesmo tempo. No dia que você for fazer a máscara, não. Você só lava. Não condiciona. O condicionador, fica a dica, é para o final. É no final da máscara. Quando você terminar a sua máscara, aí você condiciona e finaliza com o creme da sua preferência. creme para pentear, ok? Primeiramente, vou tirar os óculos, né? Você vai dividir o seu cabelo em quatro. Gente, não dá pra dividir assim totalmente certinho, né? Mas eu vou fazer pra vocês verem como eu faço. Você vai precisar do auxílio de algumas... Chamam de piranha, né? Pregadorzinho, sei lá. Como você achar? Você prende... Prende o seu cabelinho em quatro... Ou em dois... Não sei. Separa... E aos pouquinhos, você vai passando o creme no seu cabelo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, isso aqui vocês vão encontrar na Avon. Aqui é um produto da Avon. Eu gosto de falar que é da moda casa, porque eu vendo a Avon, mas você pode comprar em outro lugar também, tá? Mas para as minhas clientes, se quiserem me dar a preferência, é uma vasilhinha que você encontra na Avon, já vem completo, com um pincelzinho. Bom, você vai colocar um pouquinho de creme branco, nem tirei até o nome aqui. Pode ser creme... Qualquer tipo de creme branco, tá? Da sua preferência. Você vai pegar... Assim, uma quantidade que você acha que vai dar para o seu cabelo. Como meu cabelo é cacheado, eu vou colocar uma quantidadezinha assim, considerável, pra poder não faltar. Tá? Ó. Coloquei. O meu segredinho, Bepantol. Ele tá bem velhinho, que eu uso ele sempre. Bepantol, você bota uma colherzinha de sopa. Líquido, Bepantol líquido. Você vai colocar também a cegueira, gente. Queratina líquida, essa é da Bold, você pode encontrar da sua preferência. Você espirra. Queratina, gente, fica a dica, hein? Não pode ser usado menos que 15 dias, de 15 em 15, ou de mês em mês. menos que isso, não, porque dá efeito rebote, né? Tipo, em vez de hidratar, de condicionar, ele vai ressecar. Então, não faça isso. O mínimo de 15 em 15, ok? A não ser que seus cabelos estejam muito danificados uma vez por semana, mas é melhor de 15 em 15, tá? Você coloca uma quantidade legal. Líquido, você vai fazer comida? Não, é para o cabelo, gente. Leite de coco, bota uma tampinha, uma tampinha de leite de coco, porque ele tem, ele tem, gente, o leite de coco, ele tem uma quantidade, botei duas tampinhas, uma quantidade significativa de óleo, ele é, ele faz o seu cabelo ficar bem condicionado. E vai fazer comida salada, Alicia? Não, são os cabelinhos. Bota uma colherzinha rasa de sopa, ok? Para você que quer os seus cachos lindos e maravilhosos, tá bom? Deixa eu tirar aqui da frente. Mistura bem. mistura. O creme tem um cheirinho maravilhoso, gente. Pode ser qualquer creme para hidratação, tá, gente? Da preferência de vocês. Pode ser baratinho, não precisa ser um creme caro. se você já tem um que você já usa e pode ser também, tá bom? Olha, mas essa máscara, deixa, define os cachinhos, eles ficam maravilhosos. Para você, não só os cachinhos, para você que está querendo dar aquela potencializada, né, nos cabelos, para eles ficarem bem lindos. Viu, ó? Mistura bem, 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 e vamos aos cabelos. Mexinha por mexinha, você vai pegando as mexinhas e assim. Mexinha por mexinha. Mexinha por mexinha. Mexinha por mexinha. Mexinha por mexinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Passei o cabelo todinho, né? Você viu que eu fiz aquele frisadinho assim, bem. Puxei bastante pra poder vir pras pontas, tá? E lembrando, gente, a queratina líquida de 15 em 15 dias, tá? Você pode tá fazendo essa mistura, o Bepantol também, de 15 em 15. Ou uma vez por semana o Bepantol pode. E essas misturinhas você pode tá fazendo toda semana, gente. Você vai ter um crescimento de um cabelo saudável, tá? O seu cabelo vai ficar muito bonito. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Vocês vão amar, ok? Pode juntar o cabelo todo também no final. Aí fica a seu critério, tá bom? Bom, pessoal, após 30 minutos, tá? Que eu fiquei com a máscara no cabelo. Esqueci de falar pra vocês pra colocarem uma toquinha térmica, ok? No cabelo pra potencializar o resultado da hidratação, tá bom? E aqui o resultado do cabelo. Tá vendo, gente? Ó. O resultado, tá? Como ficou. Eu finalizei com creme para pentear da linha Plenty da Natura, tá? Eu vou deixar o link da Natura lá na descrição, tá? Se você quiser adquirir, você é de todo o Brasil. Só, infelizmente, só no Brasil, tá? Você pode estar pedindo os seus produtos. Tem da linha Lúmina também. Tem o condicionador lavante, gente, que eu mostrei pra vocês. Assim, quando vocês estiverem com pressa, aí quer só usar uma coisa rápida e tal. Acabou. Passou esse aqui lava e condiciona ao mesmo tempo. E você finaliza com creme para pentear. Ou da linha Lúmina ou da linha Plenty. Isso para cabelos cacheados. Esse aqui. Mas tem todas as linhas. Tem para cabelos químicos. Tem para cabelos lisos, ondulados. Tem para vários tipos de cabelo, ok? Então, gente, é isso aí. Essa foi... Esse foi o resultado. Um cabelo. Um cabelo totalmente soltinho, lindo. Olha que maravilha, gente. E é isso. É assim que eu cuido dos meus cachinhos. E incentivo vocês a cuidar do cabelinho de vocês também, gente. Nós merecemos, tá? Estamos na Semana da Mulher. Mas nós não merecemos só essa semana, não. Nem só no dia 8 de março, não. Nós merecemos o ano todo. Ser feliz, nos cuidar, nos sentir lindas, maravilhosas. Porque nós merecemos. Beijo para vocês lindas da minha vida. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Dá aquele joinha, tá? Comenta. Fala o produto que você usa aí para mim. Para a gente estar conversando na live de domingo, dia 8 de março. Nós todas juntas, ok? Beijo para vocês e até o próximo vídeo, que será da pintura dos cabelos.